Rebelo Pisos, as melhores marcas e o melhor preço você encontra aqui. Toda linha de revestimentos cerâmicos, louças metais e móveis para banheiro, com preço direto de fábrica e condições imbatíveis. Na Rebelo Pisos, você encontra uma variedade enorme de porcelanato, de diversos estilos, que garantem sofisticação e elegância ao seu ambiente. Rebelo Pisos, Avenida 7 de Setembro, Itajaí, Fone 3045-3434. Rebelo Pisos, Avenida 7 de Setembro, Itajaí, Fone 3045-3434.